E aí pessoal, eu sou a Darlene, eu sou o Freitas E vocês, sejam bem-vindos ao meu canal É brincado Gente, se o vídeo, clica aqui em gostei E se inscreva no canal, tá pra não perder nenhum vídeo No meu canal Então pessoal, no vídeo de hoje, né Tô indo com o Fado, manhinha E meu filho, crudinho, né gente Lá pra casa do meu tio Ele mora a uns 24 reais Daqui, é brincado Porque a gente invadiu Sabe gente, porque se a gente fosse De ônibus, sairia mais caro ainda Entendeu? Aí ele mora em Macaíba E a gente vai lá vegetar o Fado Vai minha tia Fatinha, vai minha prima Simone Vai meu tio Dozimar Enfim, vamos fazer uma reuniãozinha De família lá, eu brincando Aí gente, pra nós ir já Tomar os cafés da manhã, né Mas se lá tiver, a gente come lá Do novo também, vou fazer um cuscuzinho Com a mortadela bem plus Pra gente já ir assim Com um buchinho assim, porrado Né gente Tá aqui gente, manhinha O look Cis E é sobre isso, né mulher Já tá pronto, rapaz Gente, vocês vão me discutir Eu tava na cursita, tá Eu gravei umas comprinhas Do mês, gente Só que eu tava apagando Estão no meu salário Peguei e apaguei os vídeos Um dos vídeos mais importantes Do canal pelas caras E Darly, Darly Aí gente, no vídeo Eu tinha mostrado isso daqui Que foi Carol Santos Que me mandou Gente, uma cesta básica Do nada, eu aqui em casa A Fado me mandou Darly, chegou um negócio aí pra você Aí quando você vê Gente, uma cesta básica E é sobre isso Obrigado Carol mais uma vez Eu já dei obrigado no privado Já dei obrigado nas compras de mês Só que não foi ao ar Tá dando obrigado agora de novo E é sobre isso Só apagar esse vídeo No próximo eu dou também Vamos utilizar gente Um cuscuzinho É Dona Clara De aí a Rola Santa Clara Dona Clara, gente É um dos melhores DLF Premium E é uma delicinha Como todos os outros, né gente Meninos e cuscuzinhos Até aqueles que também A gente vai arrumar O que não se fala A gente vai colocar um salzinho vegano Né gente Pra dar Um saborzinho cruz E fica linda essa Concha vermelha aí É linda demais E vamos colocar um alvinho Para molhar nossa farinha Né gente De milho A senhora sabe como é milho em espanhol Mil Mais Mil Já vamos colocar aqui No fogo né gente No fogo né gente Tá esquentandinho Bem pequenininho Aí quando já tiver assim A falha né gente já Escutar que tá borbulhando A gente taca o cuscuz dentro Porque aí é o tempinho né Que o cuscuz vai chupando a água Ok gente Já tá troando aqui a água Vamos colocar os nossos cuscuz Gente eu deixei ele meio que sequinho sabe Porque aí quando ele for cozinhando ele vai molhar E não vai ficar muito ensortado Vai ficar bem soltinho Ele molha por que Darlice? O que? Ele molha aí dentro por que? Por causa da umidade da água É o vapor da água É o vapor do H2O É sobre isso Agora só aguardando o dinheiro E agora vamos cortar as mortadelas né gente Porque sabe que meu filho Dez minutinhos e já estás listo E é isso gente Agora vamos cortar a mortadelinha trans Só vim aqui ó Vamos fazer encobinhos Pequenininhos Vai ficar bem uma delicinha gente Ai cheiro de mortadelas perfeito Gente eu não vou colocar a batalhinha Por que? Por que? Porque a gente precisa comer logo Já tá ficando tarde Já são mais nove horas da manhã E é isso E a mortadelas já é temperada né gente Gente agora vamos fritar a nossa mortadelinha tá Vamos ligar aqui o frio Gente eu vou fritar com margarinha Porque é mais gostosa Margarina obviamente É uma delicinha E mais essa delicata né gente Que é épica assim Parece muito um creme de leite Que é uma delícia Já coloquei a margarinha aqui Zero tons Zero tons E agora vamos colocar a mortadela Então gente Olha aqui O cuscuzinho já está listo A mortadela também Tá tudinho Agora é só colocar aqui nessa lata né Pra gente dar uma olhadinha Misturar de tudo Vai ficar bem perfeitinho Olha que delícia de cuscuz gente Um Dois É porque eu tremo Mas Acho que dá certo E vamos colocar na gente Um pouquinho dessa água aqui Quente Pra que as coisas fiquem mais molhadinhas E massa Um pouquinho Olha que delícia de cuscuz Olha que delícia de cuscuz O cuscuz tem uma maravilla Vamos comer, né, Mouris? Graças a Deus a Fada já fez o café, então não preciso mais fazer e sobre isso, vamos encher o bucho agora. Tudo, 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 vamos comer. E tá aqui gente, olha só que cuscuzinho, parece que tá bem molhadinho viu gente, com um cafezinho preto, menino, todo louquinho mas que eu quero. Bom demais né gente, eu tomo o café da manhã e depois ainda pode marcar o café da mão. É bom demais. Um portão lá. Tchau tchau. 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 Olha, gente, já chegamos. A casa do faz o cheiro e planta, gente. Muito perfeito. Eu queria a minha casa assim. A felicidade trans Não é brincando Vai, você tem que vir de lá de novo A atuação da gata Olha gente, a espadinha de Yogun Já para deixar aqui as energias negativas do lado de fora O jardim da gata A pimentinha As pimentinhas, gente Sol deu A proteção natural da gata está em dia A gente está fazendo ali um almocinho Um almocinho bem plus Pronto, já vou desligar Porque já está pronto Não esquece de não reclinar Acho engraçadinho que minha segurança está lá E está show O frango Olha só pessoal Olha Abre a boca, Su Eu não Está com Está uma delícia, viu pessoal Bem, a delícia não vai saber quando comer, né Passar pela cara já dá para ver É Com certeza Com certeza Mas está show Show mesmo O gostinho da gata Olha gente, aqui tem um Playstation Vamos jogar um joguinho Já tem um jogo dentro do Playstation Eu não sei nem o que que é Aí estamos tentando aqui colocar Para poder jogar Os adultos jogam E as crianças olham Eu vou ficar Nós, olha Eu jogo uma vez Você joga uma vez Tá bom? Tá bom? Boa O que? É jogar É Jogar cada Uma vez Olha gente O jogo que está é isso aqui Acho que é isso muito bueno Eu amo esses joguinhos Mas cadê o som? O som era passar ele? Mas desligamos o som Aí vamos jogar sem som Não vai Llegamos Llega Llega Eu nunca toquei esse jogo. Vamos continuar jogando de mim? Aprende o golpe, meu filho, o golpe. Chega, vamos voar. Olha o golpe, o golpe da gata. Eita, está matando já. Fugir. Meu negócio é fugir. Eu nunca coloquei comida para peixe. É o ombro. Isso aí, ó. É o que eu vou passar. Guardado para mim, foi o meu presente? Foi o Codian. Olha aqui. Tem um peixe mais maior ali. Olha, gente, um almoço delicioso. Arrozinho e feijão. Esse feijão está parecendo, gente, carne, entendeu? De tão gostoso que está. Os falhos estão jogando. Ah, é de oqueiro. Gente, olha o joguinho que nós encontramos. Bomberman. Vocês lembram disso? Ó, bola, né? Deixa a bolinha lá. Aí vem pra cá, ó. Aí estoura. É muito legal. Olha, eu pego o patinete. Gente, olha só. A Fara já está aqui no cabeleireiro, né? Ou seja, o cabeleireiro era meu tio. Ai, gente, eles estão fazendo aqui uns processos babados, meu filho, no cabelo dela. Uma progressiva. Uma progressiva, gente. Deixando o cabelo da gata aí bem lisinho, bem estirado. A própria ia manjar, viu? Eu estou fazendo a progressiva zero formal e depois eu vou pintar esse cabelo e por último eu vou cortar. Arrasou. Vai fazer um chanelzinho bem cis. Né, mãe? Você está assim, você não vai querer. E depois eu vou cortar esse cabelo e vou fazer um corte bem, extremamente. E ia estar falando. Daquele jeito. E depois vocês vão ver o resultado final. Vai ser surpresa, eu não vou falar qual. Porque na verdade esse cabelo estava totalmente opaco, sem vida, totalmente danificado. E com a iniciativa progressiva, não lavei ainda, não hidratei. E já está assim, imagina o que vocês veem. Olha o brilho desse cabelo. Imagina quando eu lavar, hidratar e cortar. E vocês vão ver o resultado final dele, viu? Ó, gente. Antes e depois da progressiva. É a nova, renovada. É. A renovada mulher, viu? Isso é ali, renovada. Porque você entra, chora. Aqui é onde você entra chorando e sai sorrindo. Essa é só de lema. Essa é só de lema. É. É o bordão do salão. Inclusive, gente, tio, tem canal aqui no YouTube, tá? Eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição. Pra assim que acabar esse meu vídeo, vocês correm e ir lá conhecer o canal dele, tá? Deixar o likezinho, comentário vir pelo Darly. E se inscrever no canal do Fado, que o Fado mostra a rotina dele de dono de casa. No salão. E assistam todos os vídeos, acompanhem. E é sobre isso. E tá tudo bem. A máquina chegou, mano. Chegou. A parte mais quente, tá? Titi, de maracujada. Mas não é tão quente. Agora, se você tá o dedo aqui, seu dedo frito. Gente, eu usei. Eu tava com uma... Aquele pessoal tá ficando bom na cabeça. Eu estava com a prancha pitânio. Que ela é perfeita também. Tem quantos assustentios? A pitânio, 480. Dois pessoas? Nem. Não tem jeito nenhum. Eu confio nesse desastre, pô. 42. Olha aí, tem mais. Eu confio no meu... Pessoal, não se dê os seus likes aí pra nos ajudarmos, viu? E vai lá no meu canal, Alcima Maia. Eu confio no meu discrito. Não tem saudades que eu confio. Não tem gosto nenhum. Menos. Obrigada. Quer fazer isso, ele chorar, é? Não, eu não choro porque eu confio neles. Eu confio neles. Eles confiam em mim, né, gente? É, tem recíprocos, né? É, eu sou recíproca. A recíproca está ligada. Gente, está quase sendo concluído. Agora eu vou fazer apenas um franjão nela. E esse franjão que eu vou fazer, pessoal, ela pode usar pra um lado, pro outro. E olha como eu vou fazer. Primeiro eu vou fazer isso. Vem descendo até aqui, olha. Pra não ficar tão curto. E aqui eu vou repicando ele. O que acontece? Eu vou pra outro lado. Da mesma forma. Como eu fiz de um lado, eu faço do outro. A fada, cara, tá cansada. A mesma coisa. Eu dou uma repicada. O cabeleireiro cansa. E agora eu jogo ele pra cima. É repicadamente. É fim daqui, é brincando. Uma repicada nele. Jogo pra trás. Dá outra repicada. Mais uma repicada nele. Não muito, pouca coisa, viu? E por último, eu jogo ele pra frente. Há várias formas de você fazer o franjão, pessoal. E aqui, eu faço isso. Não vou pular reta, porque eu vou fazer com ele reta, ele vai ficar de uma forma só. Então, ele vai ficar marcado. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer isso, olha. Com a pauta da tesoura. Aí, o que acontece? Eu jogo pra aqui e ele fez outro. E ele fez com a queda excelente. E o cabo, ele não é jovem. Mas, então, você não deixa nos olhos. Se você quiser, eu corto aqui. Um pro lado, outro pro outro. Fica bonito. Então, tu faz no meio, né? Fica o critério do cliente. E agora, vamos ver aqui na parte. Deixa mais no meio, que fica o coisado assim. Parece que não tá, não. Agora, eu quero que você fique em pé. Pra mim, ver como que tá o... Olha aí, pessoal. Esse aqui, esse cabelo eu fiz a progressiva. Deu banho de brilho nele. Cortei, eu cortei ele em camadas. O seu ventral tá ligado. Ele não ficou muito pra cima, porque ela não quer ele mais curto. Mas, pra ele não ficar muito pontudo, o que eu faço? Eu pego e vou... Deixa eu desligar o cabecinha quieta. Reta. Eu vou fazer o quê? Pra não deixar ele totalmente pontudo. Deixo quieto. Ó. Você pode fazer isso também. Você pode pegar ele. Fazer isso. Olha só, pessoal. Acabou o processinho do cabelo da fada. Bem perfeito. Gente, passa o meu jeito. Não tava passando. É. Surpreendida com a gente. Mas, toda vida, eu sei que ele é potencial. Ele sabe fazer. Olha, gente, a decoração de Natal do Fado. A decoração do Natal. Tchau, meu amor. Gostam nadinha de um brilho, né? A gente tá morrendo. Vamos brindar e falar. É, Lucia. Vamos brindar e falar, Lucia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, gente, desse vlogzinho. Tô gravando hoje mesmo, gente. Hoje é dia 16 e já tô postando aqui pra vocês. Pra compensar, né, gente? Conta e eu não postei. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, clica aqui em gostei. Não esquece, pessoal, de ir agora, tá? Clicar nesse primeiro linkzinho que vai estar aqui na descrição. E ir lá conferir o canal do meu tio Alcimar Maia, tá? Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever no canal. Ativar as minhas gostas para não perder nenhum vídeo no meu canal. Tchau. Tchau, tchau.